E aí! Para! Pega! Pega! Parada aí, rapaz! Para, para, para! Parou, parou! Tá preso! Tá preso, diga! Segura! Calma aí, calma aí! Quietinho aí, rapaz! Quieto, quieto! Tá preso! Nós já temos um mandado expedido contra você. Vai levantando agora! Isso! Fim da linha, João Pedro. Por favor, eu preciso falar com o delegado? Ali. Com licença, o senhor delegado? Sim. O meu filho me ligou daqui, ele foi preso. Eu sou a mãe do Matheus Vilela. Ah, sim, o rapaz que roubou o barco. Não, ele... Eu preciso falar com ele, doutor. Eu preciso ver o meu filho. Ele está detido. A senhora deve voltar com advogado. Por favor, doutor. Está bem. Eu vou deixar a senhora ter um encontro rápido com ele. Mais diante de um policial. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Claro. Matheus, meu filho, o que que aconteceu, meu amor? Eu sou inocente, mãe. Eu juro. Eu não roubei barco nenhum, mãe. Foi um passeio, mãe. Me pediram pra pilotar. Disseram que o barco era de um tio rico, de um cara lá da praia, o Kleber. E quando todo mundo desembarcou, não queriam que eu devolvesse o barco. Eles pediram pra eu levar um barco pros ladrões lá em Itacuruçal, mãe. Eu não sei nem onde fica isso, mãe. Aí eu saí no tapa com o cara lá da praia e... Aí eu fui devolver o barco no lugar onde... Onde era pra devolver. Quando o policial chegou, mãe. Eu não roubei barco nenhum, mãe. Eu juro, eu não roubei barco. Eles estão falando que eu roubei o barco, mãe. Eu não roubei. Calma, meu amor. Eu sei. Eu tenho certeza. Tenho certeza que você não roubou nada. Calma. A gente vai resolver isso. Doutor. Eu preciso que o senhor me explique exatamente tudo o que eu tenho que fazer. A senhora tem que chamar um advogado antes de qualquer coisa. Eu preciso tomar o depoimento do seu filho. E ele precisa de um advogado logo. O dono do barco, o homem que registrou a queixa, é um homem importante e poderoso. Antenor Cavalcante. Pelo que o advogado dele me disse, ele vai até o fim. Tem muito dinheiro. E parece que é implacável com quem toma alguma coisa dele. Adeus. Meu filho, fica calmo. Pelo amor de Deus, fica calmo. Eu sei que você é inocente. Eu volto. A gente vai conseguir provar isso. Tá? Tá. Mãe, mãe, sou eu. Me fala uma coisa. É... Antenor Cavalcante não é o dono do hotel do Vivier? Me responde primeiro, meu amorzinho. Tá. Olha só. É... O Matheus tá preso e depois eu vou te explicar, mãe. O Matheus tá preso e eu preciso que você e o papai venham pra cá agora e que tragam um excelente advogado. Traz uma camiseta pra ele também, tá? Anota, anota o endereço. O quê? O quê? O que você quer? Não. Não, não pode ser. Não pode ser. Não, não. Não, não. Mas isso aconteceu há muito tempo. Eu já dei o que eu podia dar. Eu não tenho motivo nenhum pra tirar dinheiro. Olha. Quer saber de uma coisa? Me esquece. Esse assunto tá encerrado pra sempre, tá bom? Tchau. Não, claro que eu me lembro. Se eu tava com um menino... Meu filho. Temporão. Tio da Paula. Nós fomos visitar o Gustavo. Gustavo? Sim. Conheço muito. É... Paula, o seu namorado fez com que a gente entrasse pela frente porque o porteiro queria que nós entrássemos pelo fundo. Não, mas é claro, vocês não estavam a serviço. Ai, vô. Mas ele é assim e tem esse jeito. Não preciso nem falar, né? Não, não. A gente já vê o jeito dele. Aliás, eu estive no seu hotel hoje. Onde eu não duviver? É. Culpa sua, Daniel. O doutor Xavier me chamou porque vocês agora, como estão namorando, ele quis me oferecer um acordo sobre o acidente. É coisa esquisita. Não, a Paula me contou, mas... Acordo? Na verdade, foi um cala-boca. Você não vai ficar chateado porque eu nunca aceitei, até hoje não ia aceitar, só porque a minha neta está namorando nos mais importantes executivos do grupo. Aliás, foi esse o argumento do doutor Xavier. Agora, para o Xavier chamar o senhor lá assim, eu tô achando que essa prova deve existir mesmo. E acho mais é que a gente tem que ir à luta. Claro. Claro. Boa tarde. Por favor, eu preciso falar agora com o antenor Cavalcante. Onde é a sala dele? O seu antenor Cavalcante não recebe ninguém, senhora marcada. A senhora pode deixar o seu... Meu bem, você não tá entendendo. Eu preciso falar com ele agora. Qual é a sala dele? Não, não. A senhora não pode entrar. A senhora, não, não. Passa aí. Por favor, senhora. Não, não, não. Por favor, de Deus, senhora. Por mais que vença. Eu avisei que ela não podia entrar, seu antenor. O senhor é antenor Cavalcante. Sou eu, minha senhora. E eu tô louco pra saber o que a fez confundir minha sala com uma feira livre. O meu filho é inocente, doutor. Ele não roubou barco nenhum. O senhor vai ter que retirar a queixa que fez contra ele. Não, não, não.